É um grande prazer pra nós, tocamos a carta, é um grande privilégio. Em 2012, tocamos em maquinária fértil. Graças a esse cara ali, Francisco Pinoso. Oh, yeah! Essa graça será a terra de vocês. Respeito pra sempre! Vamos! 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 No! Vamos! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí